Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Teatro Liberdade, na coletiva de imprensa de Túnel do Amor. O mais novo musical nacional que se passa nos anos 50 com música de Celi Campelo. Bora viajar para os anos 50 nesse musical? Vem comigo. Ouvi dizer que vai haver baile amanhã à noite, mas infelizmente os rapazes daqui dançam horrivelmente. Creio que a garota esteja enganada. Ah, é mesmo? E quem vai me provar o contrário? Se você me permitir. É agora que a minha irmã vai arrasar! Que ponto legal! Que ponto legal! Garota fenomenal! Fez um sucesso total! E abafou no festival! Logo que entrei, o pronto focalizei, ela me olhou e eu fisquei, e pra dançar logo tirei. O pronto em pronto se revelou, o pronto em maiorá, a turma toda preparou, o pronto em maiorá. Cheio pronto pra cá, cheio pronto pra lá, cheio pronto pra lá, a turma toda gritou. Rock'n'roll! Rock'n'roll de novo! E aí, o que achou, Helena? Realmente, o rapaz tentindo outra coisa. Qual o seu nome? Augusto. Aceita ir ao baile comigo? Eu seria uma tola se não aceitasse. Você passa pra mim pegar, mãe, às oito? Às oito em ponto. Augusto, não se preocupe com a minha tia. Ela não vai mais importaná-lo. Respetação da família, tem que ser... Hum, gostoso. Fofinha. Até mais. Até mais. Simpática essa garota, né? Augusto, esse baile vai ser um estouro. Te vejo logo mais. Fofinha. Oh, que pronto legal. Que pronto legal. Oh, que pronto legal. Que pronto legal. Que pronto legal. Oh, que pronto legal. Garota fenomenal. Fez um sucesso total. Filha da boca no festival. E aqui conhece Ana Maria Proença? Sim! Dona Ana, a princesinha do Gonzaga! E agora aqui com Vanessa Costa, diretora coreógrafa do musical Oi Vanessa, tudo bom? Oi, tudo bom. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vanessa, conta um pouco pra gente como é que foi esse processo de criação das danças, das coreografias do musical, sendo que ele se passa nos anos 50. Olha, foi um desafio grande, porque 90% das músicas que foram selecionadas da Selly Campelo pra gente fazer o espetáculo, se você for ouvir, elas têm basicamente a mesma melodia, a mesma rítmica e é muito fácil você cair nos mesmos passos. Então a minha pesquisa foi de tentar trazer maior versatilidade, não fugindo do estilo e brincando com os números. Então, quando vocês vierem assistir o show, vocês vão ver que tem números no início do primeiro ato que são trabalhados mais com humor, contando o espetáculo e menos dançado, mais uma direção de movimento, mas que sempre tem uma pinceladinha do estilo da época e que tem grandes números de dança, onde alguns retratam bem o salão de festa da época, os números que eram dançados com passos básicos ali que eu trouxe pro espetáculo e outros que vêm da técnica da dança mesmo. Mas foi assim, muito divertido, porque o elenco, cada coisa que eu falava, olha, eu pensei nessa cena assim, assim, vai ter um flashback, elas voltam, viram meio boneca, aí eles, nossa, isso é muito legal, tem tudo a ver com a cena. Então isso foi me estimulando a cada ideia que eu trazia de uma nova música. A gente tem muitas músicas dentro do espetáculo, mas o elenco foi primordial pra mim nessa construção, né? Porque é muito legal. Eu sou bailarina, trabalho como elenco também, às vezes estou no palco como atriz, como bailarina, como cantora, que também estou aqui do lado de fora, às vezes, como residente, como assistente de coreografia. A gente sabe o quanto é importante a reprodução do elenco daquilo que você cria, porque a gente, como coreógrafo, você ouve, você estuda a história da época, a movimentação da época, você lê milhões de vezes o texto pra ver o que vai ter a ver com aquela cena, porque não é só simplesmente ir lá e criar um monte de movimento pelo movimento, você tem que trazer a história do que aquela cena está contando, ou entregar com a dança pra uma cena seguinte. E aí você fica bolando milhões de coisas na sua cabeça e fala, meu Deus, como vai ficar? E aí quando você pega um elenco que acredita no que você está fazendo e começa a reproduzir as suas ideias no corpo deles, aí você vai vendo o quanto as coisas estão no caminho certo ou o quanto você tem que mudar pras coisas chegarem no caminho certo. Então, isso foi muito legal durante todo esse processo. Eu me divirto ainda vendo muitas coisas, porque eles são super disponíveis, né? Eles se propõem, se colocam, eu dou bronca, eu peço pra fazer de um outro jeito, eles vão lá e colocam a intenção, aí eu consigo chegar no que eu quero. Então, foi muito gostoso. Eu espero que o público goste, que eles se divirtam com as coreografias, que saiam daqui cantando as músicas da Celie. Isso é muito bonito, poder reviver as músicas dessa grande cantora, que foi uma cantora muito famosa da época, que trouxe o rock and roll pro Brasil, praticamente, e poder eternizar isso pra uma geração que não ouve Celie Campelo, que conhece o estúpido cupido, o banho de lua, por causa dos bailinhos de formatura, de faculdade, que sempre a banda toca. Vai ser muito legal poder trazer pra essa geração as músicas da Celie e também fazer quem foi da geração da Celie reviver esses momentos através do nosso show. A gente, venham assistir Túnel do Amor, eu tenho certeza que vocês vão se divertir e sair daqui, ó, com o coração cheio. É isso aí, entendeu o recado, né? Obrigado, Vanessa, e parabéns pelo trabalho. Obrigada, valeu, adorei, obrigada. Vem! E agora aqui com Sandro Conte, o Augusto de Túnel do Amor. Oi, Sandro, tudo bom? Oi, tudo bom. Sandro, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de entrar na pele de um adolescente dos anos 50 e ainda mais aqui no Brasil. O primeiro problema é entrar na pele de um adolescente, porque eu já tenho meus 31 anos. Mas o maior problema, o maior problema não, o maior desafio é que os anos 50 é muito diferente de hoje em dia, principalmente numa questão moral, né, que depende de tempo e espaço mesmo. Numa questão de ingenuidade política, de aqueles garotos de classe média, brancos, não estavam tão preocupados assim com o governo, talvez eles não tivessem tantas lutas sociais. E esse foi um desafio grande pra mim, porque lendo o texto dava vontade de explorar mais essas áreas, né, que a gente faz muito hoje em dia. E aí a gente voltava pra simplicidade, que é contar uma história de amor e não fazer uma crítica social a alguma coisa. Então, Túnel do Amor é sobre amor, várias formas de amar. Então, essa é a nossa simplicidade, que às vezes nem é tão simples assim, né. E agora dá um motivo pra gente, pro pessoal, assistir Túnel do Amor. Vocês vão cantar absolutamente todas as músicas juntos? Porque tenho certeza que vocês conhecem essas músicas. E vocês vão se emocionar com uma linda história de amor, dar risada, se divertir. E é isso, vocês conhecem todas as músicas que a gente vai cantar. E vai ser bem legal. Obrigado, Sandro. Parabéns pelo trabalho. E aí agora, bora chamar todo mundo assim de uma vez, falar quando estreia. Vamos. Ó, a gente estreia sábado agora, dia 4 de fevereiro, de quinta a domingo, no Teatro Liberdade, duplas sessões de sábado e domingo. Só vem. É isso aí. Vem. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Túnel do Amor conta um pouco dos anos 50 aqui no Brasil. Então é super legal pra conhecer um pouco da história brasileira, conhecer um pouco do que é esse nosso país. E vale muito a pena assistir aqui no Teatro Liberdade. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E não deixa de dar o like no vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Tchau. Vem assistir Túnel do Amor.